O que acontece quando a pessoa não come frutas, legumes e verduras? Você já parou para pensar nisso? Vou te mostrar algumas doenças causadas pela deficiência de vitaminas e minerais. E essas vitaminas e esses minerais são justamente encontradas nas frutas, legumes e vegetais. Você já ouviu falar em uma doença chamada escorbuto? Essa doença é causada pela deficiência da vitamina C. Cegueira noturna, ela é causada principalmente pela deficiência de vitamina A. Doença hemorrágica ou distúrbio hemorrágico é causado principalmente pela falta de vitamina K. Anemia, osteoporose e bóssio são doenças causadas principalmente pelas deficiências de minerais, como ferro, cálcio e iodo. Portanto, é necessário incluir uma variedade de frutas e vegetais à sua dieta.